Olá! Se você é daqueles que curte um café, esse vídeo é pra você. Vou te explicar como é que você pode fazer um café passado, na hora, coado, no cume da montanha, vendo o nascer do sol de manhã cedo ou vendo o pôr do sol no final do dia. Bom, pra fazer esse café maravilhoso, você vai precisar de um coador. E muitas vezes isso acaba sendo complicado de levar durante as nossas atividades. Seja um trekking, camping tradicional ou, enfim, qualquer atividade ao ar livre em que você queira realmente curtir o seu cafezinho. E a Cito Summit lançou há algum tempo atrás o X-Brew. Ele faz parte daquela linha X-Series, que eu já falei pra você aqui no Gear Tips algumas vezes. Aquela linha de equipamentos colapsáveis. Aqui, como exemplo, eu tenho a X-Mug, a caneca colapsável de silicone. E é a linha em que a gente tem também uma chaleira, tem panelas, enfim, tem uma série de equipamentos colapsáveis pra cozinha. Bom, o X-Brew segue nessa mesma linha de itens colapsáveis, só que dessa vez é um coador de café. Bom, a ideia é simples. Você puxa, abre e ele tá pronto pra você utilizar. E aí você vai se perguntar, mas eu vou precisar também de um papel pra coar, um filtro de papel pra coar o café? Não, não precisa porque ele já vem aqui dentro com um filtro, um filtro de aço inoxidável. Eu já vou mostrar pra vocês. Aguenta um pouquinho que no final do vídeo eu mostro pra vocês esse filtro. Bom, a ideia é simples. Basicamente você tem o coador já com o filtro embutido e você tem a caneca. Qualquer caneca. Eu tô com um exemplo aqui, essa da Cito Summit, mas uma caneca normal vai servir tranquilamente. Você vai colocar o pó do café aqui dentro e colocar a água quente da maneira que você quer, que você saiba preparar o seu café pra você tomar um café coado na hora. Bom, como eu disse pra vocês, deixa eu mostrar aqui o nosso filtro. Esse filtro que vem aqui dentro, ele é um filtro de aço inox e ele é um filtro removível pra limpeza. É claro que você tem que tomar o cuidado pra não perder. Ele é removível pra que você possa lavar perfeitamente e ficar pronto pra o próximo uso, pro seu próximo café na montanha. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra gente ou até manda um e-mail no info.geartips.com.br Um abraço e até amanhã!